Como tudo na vida, o tempo desfaz quando menos se quer. Uma desilusão assim faz a gente perder a fé. E ninguém é feliz, viu? Se o amor não lhe quer, enfim. Como posso fingir e pensar em você como um caso qualquer? Se entre nós tudo terminou e eu ainda não sei mulher. E por mim não irei renunciar, antes de ver o que eu não vi. Em seu olhar, antes de derrameir a chama que ficou. E toda a verdade de um amor, o tempo traz. Quem sabe um dia você volta para mim, me amando ainda mais. Como tudo na vida, o tempo desfaz quando menos se quer. Uma desilusão assim faz a gente perder a fé. E ninguém é feliz, viu? Se o amor não lhe quer, enfim. Como posso fingir e pensar em você como um caso qualquer? Se entre nós tudo terminou e eu ainda não sei mulher. E por mim não lhe quer. E por mim não irei renunciar, antes de ver o que eu não vi. Em seu olhar, em seu olhar, antes que a verdadeira chama que ficou. Não queira mais queimar, vai. E toda a verdade de um amor, o tempo traz. Quem sabe um dia você volta para mim, me amando ainda mais. Quem sabe um dia você volta para mim, me amando ainda mais. E aí